Música Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? Sejam bem-vindos a mais um Daddy Vlog aqui do canal E hoje vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do nosso dia Hoje é sábado, e hoje é um sábado gente É aquele sábado que tem muita coisa pra fazer Pra quem não sabe, as nossas visitas vão chegar quarta-feira Gente, é isso mesmo, que eu passo rápido né Quarta-feira as visitas já tá aí E tem muito detalhezinho pequenininho que a gente precisa tá fazendo Precisa tá adiantando Pra quando as visitas chegarem tá tudo pronto E não só as visitas também, o Chá Revelação já é sábado gente Parece que agora, a metade do mês pra cá tá passando voando ó Eu vou mostrar pra vocês o que o Reginaldo tá fazendo Eu vou virar a câmera pra mostrar direitinho Fala o calor né Calor? Eu tive que tomar um banho pra gente começar a gravar gente Vocês não tem noção, quanto intervalo deve estar aqui? Deve estar uns 32 graus Deve estar uns 32 graus gente, mas... Não chega nem 40 graus de 90 graus É verdade É, não chega, mas pra gente que é acostumado com o frio Quando vem esse calor, a gente já começa a, meu Deus, assar Vai tá assando aí de casa, só pra vocês terem noção Mas eu vou virar aqui a câmera e mostrar pra vocês o que o Reginaldo está aprontando Olha isso gente Olha essa invenção do Reginaldo Tá colocando a escada entre o deck e uma madeira em cima da piscina Reginaldo Que perigo, Reginaldo Pra que que ele tá fazendo isso? Pra pintar aqui gente, ó Olha que bonito que tá já a diferença Essa é a cor É a cor da casa né Já esqueci não da cor Alguma coisa com gelo Gelo com coisa E aí ele tá passando, ó Olha como tá ficando bonito Olha a diferença que já tá Então como eu tava dizendo Esses detalhezinhos, sabe? Que tem pra fazer Aqui depois ele vai acertar a cor dali Ó, tá vendo? Porque ele tinha feito o reboquinho Só que né gente Pra fazer essa pinturinha Olha a armação que ele fez Que o Ricardo tá até segurando ali Esse cara pra ele A vida tá na mão do Ricardo A vida também já tá na mão do Ricardo Meu Deus Tá bom, vai morrer você não vai Você só vai tomar manha assim inesperadamente E aí torcer pra tinta também não cair Dentro da água Que se cair, ferrou-se Mas é isso aí Vai adiantando aí O que mais você vai fazer hoje aqui? Ah não, vamos sair né? É Daqui a pouco eu gravo pra vocês então Estamos aqui agora gente Numa loja De plantas Olha que lugar mais lindo e gostoso A gente vai terminar a decoração ali Da parte da piscina O Reginaldo tem em mente Duas plantas pra colocar lá Só que eu tô em dúvida gente Tô É muita planta bonita aqui Aí eu fico pensando A gente fica até perdido Qual será que eu escolho? Mas vamos lá Vamos perguntar Vou tirar a câmera e vou mostrar A opção tem E você fala se você gostou Gente olha que lugar mais delicioso Agora a gente tá em outro setor Aqui ó Olha que legal Olha o tanto de planta Nossa dá pra ver Que lindo Muito linda Eu sou apaixonada por esse lugar Essa loja aqui gente Olha só que lindo Gente ó A gente escolheu aqui Essa planta aqui Chama pau d'água Olha que linda E essa aqui também ó A gente precisa de duas Pra colocar no espaço lá Na piscina Chegando lá A hora que o Reginaldo montar Aí eu mostro pra vocês Como que ela vai ficar no espaço Pra vocês verem Como vai ficar linda Tipo assim A gente tá viciado em plantas Né amor A gente tá viciado em plantas É pra poder dar comida ali Sim então E aí a gente então Imagina como que vai ficar lá Imagina como vai ficar bonito Tudo que é área verde Tá deixando mais bonito ainda Sabe Deixa mais aconchegante Mais vivo Dão tchan né Aquele jardim vertical Verdade Nossa dão tchan Verdade Então vamos Pode colocar Esse próximo carrinho A gente vai levar esses dois Aí chegando lá Eu mostro pra vocês Chegamos aqui em casa Gente o Reginaldo Já posicionou as plantas No local onde ele queria Olha como ficou lindo Agora temos quatro plantinhos Aqui ao redor da piscina Agora fechou né amor Tá completo Lembrando gente Que esse vaso Que tá na planta É o que veio nela Entendeu A gente vai providenciar Outro vaso depois A gente quer um igual Esses assim ó Tá vendo que é feito De madeira Pequenininho pra colocar Então a gente vai mandar fazer E aí mais pra frente Vocês ver como que vai ficar Mas eu gostei bastante gente Olha como fica lindo Essa área verde Tá bem bonita E ele voltou Terminar aqui pra pintar Tá adiantando aqui E eu já estou fazendo almoço Vou lá mostrar pra vocês um pouquinho Não reparem na minha cara Porque na hora que eu cheguei Eu estou no lere lere aqui Entendeu Na cozinha Prendi o cabelo Porque o calor tá demais E não tem como ficar mexendo com panela O cabelo solto hoje Porque o calor está insuportável Gente Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho O que que eu fiz pro almoço Gente Almoço simples do dia a dia Vou mostrar Aqui temos um arrozinho Desquinho Feijãozinho tá fervendo Eu cozinhei esse feijão ontem Agora só dar uma fervida E aqui gente Eu já fiz de mistura Uma carne moída com batata Deixa eu mexer pra vocês verem Coisa que a gente ama aqui em casa Fazia tempo que a gente não fazia Olha que bonito Carne moída com batata Esse aqui tá bem naturalzinho Tá gente Não coloquei molho Nada Que as crianças comerem também Só com temperinhos naturais Daqui a pouquinho Nosso almoço tá pronto Almoço bem caseiro Continuando esse vídeo aqui pra vocês Gente Estamos na arrumação Pra receber as visitas Essa semana Então esse aqui É o quarto da Laurinha do Miguel Ó Como vocês sabem Não está decorado ainda Só tinha essas coisas aqui O que que a gente vai fazer? A gente vai desocupar ele Vai deixar só a caminha Pra poder acomodar pessoas Aqui também tá Então a família vai ficar Aqui no quarto da Laurinha É do Miguel Lembrando que essa caminha Vai ficar aqui Então eu acho que a Pri Vai ficar aqui né A Pri vai ficar A Sofia vai dormir aqui Então eu arrumei a caminha Pra Sofia dormir na caminha Montessori Aí aqui vai dormir o bar A Pri E o O primo do bar E o casal E aí então Essas coisas aqui Que vocês estão vendo A gente vai colocar no sótão Por enquanto Porque é coisas que a gente Não tá usando E que não vai instalar agora Entendeu? Então a gente vai colocar Pra guardar no sótão Pra ficar com espaço livre Aí depois eu vou limpar Aqui o quarto E o quarto vai ficar pronto né amor? É E aí a gente vai colocar Os colchões aqui também Já vamos lá ver o colchão Pra comprar também Só que não hoje Porque hoje é domingo né gente Mas depois lá pra segunda Terça-feira A gente vai colocar os colchões aqui Então assim gente Hoje é domingo E a gente vai aproveitar então Pra poder fazer mais arrumações A gente vai tentar adiantar O máximo de coisas possíveis Hoje no domingo Porque amanhã é segunda-feira Tem um monte de coisa Pra fazer também Aliás essa semana Vai ser correria Então a gente vai aproveitar Hoje domingão Pra fazer arrumação Eu também vou limpar O andar de cima aqui da casa Eu vou deixar limpo Porque Adiantar gente Vou adiantar aqui Hoje é domingo Vou adiantar tudo Amanhã tem muita coisa Pra fazer E vocês vão acompanhando Tudo também Do Ordem Corrê da nossa semana E aí I better say something I will change my mind Gotta give me something Cause I'm not blind I don't know how to enjoy it Every time you tell me it's not there I suppose that we won't stand a chance We won't stand a chance Agora que o quarto aqui já tá todo limpinho, gente Eu já tô fazendo, adiantando as outras coisas O original já tá trazendo o colchão A gente já deixa aqui, deixa organizadinho Lembrando que amanhã, segunda-feira A gente tem que comprar mais alguns colchões Que vai ver quantos que a gente vai comprar ainda Mas a gente já vai colocar aqui Deixa eu sair daqui Esse quarto ficou fresquinho, né? Esse quarto ficou sofo Ficou limpinho, tudo arrumadinho Gente, tô aqui no closet agora Tá fazendo uma faixinha aqui também Pra poder adiantar Só que eu quero mostrar pra vocês a minha realidade Olha isso, meu povo Olha isso, meu povo Isso aqui é tudo roupa que eu tirei do farol Eu preciso dobrar e guardar nas gavetas Guardar no local Mas sério, gente, tem muita roupa Eu tô aqui fadigada Pensando como eu vou dobrar tudo isso Vai fazer o quê? Eu vou dobrar, vou guardar Eu tava organizando aqui Tirando as coisas que estavam fora do lugar Dei uma ajeitada aqui E é isso, eu vou guardar as roupas mesmo O chão já tava limpo E esse saco aqui, gente Roupa pra trocar na loja A roupa do Reginaldo Que deu errado Não serviu o short mesmo Ficou pequeno Mas enfim, a gente vai ter que trocar hoje ainda E isso aqui eu vou já guardar E aí Terminei de arrumar esse clutch Mas eu vou falar pra vocês Que hoje eu quero mostrar a realidade Eu vou mostrar a realidade, gente Olha a minha situação Nesse calor fazendo faxina E outra coisa muito importante, gente A minha unha não me quebra, gente Minha unha, gente Eu tinha feito alongamento da unha Pera aí Eu tô chorando Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda, meu irmão Será que eu vou vencer na vida? Eu não tenho sorte com a unha, minha unha, minha unha, minha unha Eu não tenho sorte mesmo com essas coisas, gente Não é possível Olha só a minha situação agora O que eu vou fazer De tanto mexer nas coisas A minha unha caiu, gente Graças a Deus que não mexeu com a minha de baixo Mas Olha só que coisa E agora tá marcado pra me fazer a unha Só no sábado Um dia antes do chá revelação Ou seja Ou eu vou colar Uma gambiarra aqui Ou eu vou ficar assim Até o chá revelação Mas tudo bem Dona de casa é assim mesmo O importante É que as coisas estão arrumadas Não é mesmo? Tá tudo organizado E agora eu vou lá pro meu quarto Vou ver o que tem que fazer lá E vou ajeitando Bom, gente, terminando esse tour pra vocês Aqui o quarto também já tá tudo limpinho Tô arrumadinho Enquanto eu tava lá limpando o closet O original deu uma ajeitada aqui Uma limpada Ele arrumou a cama do jeitinho dele Mas tá arrumado Do jeitinho dele, mas tá arrumado Aqui o banheiro também já foi lavado Ai, gente, tô cansada Agora eu vou tomar um banho Mas aqui já tá tudo arrumadinho Então assim, gente O andar de cima já tá faxinado Aqui Já tá tudo faxinado Aqui no closet também Ficou tudo arrumadinho Tudo pronto Tudo arrumadinho Tudo pronto E esse banheiro aqui do corredor também A gente limpou ele Deixou limpinho também, gente Então aqui o andar de cima Tá todo finalizado Passando aqui agora Pra finalizar esse vídeo Pra vocês Gente, viu pra vocês Que hoje eu tô cansada Cansadíssima Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um pouco Da nossa correria Porque realmente Estamos na correria O final do ano tá chegando A visita chegando A revelação chegando É muita coisa, entendeu? Mas graças a Deus Vai dar tudo certo Já tá tudo encaminhado Espero que vocês tenham gostado Deixem o like Se inscrevam no canal Tá bom? Super beijo pra cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma